Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caipó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caipó Eu vou cantando Com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Mariazinha, botou flores na janela Pensando em vestido branco Véu e flores na capela Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caipó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caipó Eu vou cantando Com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Mariazinha, botou flores na janela Pensando em vestido branco Eu vou cantando Com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Mariazinha, botou flores na capela Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu vou só Oh, mana, eu vou só Oh, mana, deixa eu ir Para o sertão do Caipó Oh, mana, eu vou só Oh, mana, eu vou só Obrigado.